Já tá lá, o Inter, o Internacional não irá cair, o Inter ganha o seu jogo próximo contra o Cruzeiro, entendeu? E o Inter ganha no Fluminense também. Ontem você disse que daria Internacional. Ah, mas aí é ontem, ontem é passado, vamos falar do presente, entendeu? Aquilo que passou serve de aprendizado, entendeu? Vamos falar do presente. O torcedor Corinthians não quer saber se vai classificar para a Libertadores. Ah, Corinthians não classifica também. E o Corinthians ganha no Brasil, aquilo que passou serve, aquilo que passou serve. Eu gosto de uma polêmica, tá ligado? Água com açúcar não tem graça. Ele é a favor do professor Antílio, tem graça. Água, água com açúcar não tem graça. Vai deixar eu concluir? Aquilo que falou, o que ele falou? Aprendizado, né? E me fala que o Inter não vai cair. Tá quieto, tá quieto, tá quieto. Tá quieto, tá quieto. Do Cruzeiro, no próximo domingo, no Berail, né? São dois gigantes em campo, mas a Inter contra o Cruzeiro.